A gente tá jogando muito terrão de fora aqui ó, aí pra passar com a roda em cima tá ruim Ó moçada, olha só, ó o que aconteceu aqui ó, aproveitar a situação já e fazer outro tipo de vídeo aqui ó, seguinte É, ó, entrei dentro de um buraco aqui, tratou, travou aquela roda, essa tá no ar e essa aqui tá no ar também Ó o que vai acontecer ó, ó, solta aí ó, tá vendo? Ó, não vai, tem duas rodas pinças O que que entra agora? Bloqueio do diferencial, é nessa situação aqui que você vai usar, eu tô usando muito Seguinte, bloqueio da EGS, você tem que segurar ele, volante linha reta, dá uma reduzida na marcha, que nem aqui eu já pus primeiro Olha, ó, aperta, segura, olha lá, o símbolozinho no painel, vou aqui ó, vai soltando a embreagem devagarzinho Ó, olha o tratou saindo, tá vendo? Saiu, parei, ó, soltei o bloqueio, desativou o bloqueio E eu não erguei a grade, a grade ficou abaixada, ó É nessa situação que a gente vai usar o bloqueio diferencial Justamente quando o tratou fica com a roda pinça aqui, ó, pra mim não ter que ficar dando ré, sair do oito Ó, vou voltar a marcha agora, segura Tá vendo? Tem gente que acha que bloqueio de tratouro, bloqueio diferencial não serve pra nada Gente, serve muito Mas desde que você saiba usar o bloqueio, é apenas pra essas situações Quando você entrar dentro de um buraco, entendeu? O tratou ficar com as duas rodas no ar Porque isso acontece demais Aqui mesmo eu tô usando o bloqueio umas seis, sete vezes no dia Tá acontecendo muito, tem muito buraco aqui Sempre o volante quer, não vira o volante Entendeu? Entendeu? É isso aí, Larinha, vou finalizar o vídeo por aqui Mostrar um pouco do serviço aí pra vocês Tá ficando bom Vou dar duas mãos de grade aqui, essa primeira Depois vou dar mais outra E pretendo envelar E aí